Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Com o objetivo de despertar participantes das comunidades para a cultura da cooperação, valores e as atitudes indispensáveis às práticas associativas, a Prefeitura de Itapes, através da Sala do Empreendedor, está realizando o projeto do SEBRAE Juntos Somos Fortes, para as mulheres residentes na Vila dos Pescadores. O curso busca que as participantes da comunidade despertem para as práticas do associativismo, como alternativas para a geração de renda. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.